Olá, está começando o seu Bom Dia Assembleia, edição desta segunda-feira, dia 5 de agosto de 2019. Vamos aos destaques desta edição. Jesualdo Cavalcante é homenageado pela Academia Piauiense de Letras. Sete projetos sociais do Piauí recebem verbas de penas peculiárias. De acordo com o Tribunal de Justiça, cada entidade vai receber a importância relativa ao valor do projeto apresentado, a vara de execuções penais. Hospital Veterinário está com o estoque de sangue zerado e necessita de doações. Sétimo aberto do Brasil de xadrez, Taça Cidade de Teresina classifica o vencedor para o Campeonato Brasileiro de 2019. E ainda nesta edição, pessoas de todas as idades acompanham a 11ª procissão das sanfonas pelas ruas do centro de Teresina. Amém, 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 amém. Para você, uma excelente segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A Academia Piauiense de Letras realizou no último sábado o panegírico do acadêmico Jesualdo Cavalcante. Durante a solenidade, foi lançado também o livro Tenho Dito, Artigos, Discursos e Ideias, de autoria do homenageado. Vereador, prefeito, secretário de Estado, deputado, constitucionalista, conselheiro do Tribunal de Contas. Essas são apenas algumas funções do grandioso currículo do acadêmico Jesualdo Cavalcante Barros. Dentro da programação dos 100 anos da Academia Piauiense de Letras, foi a vez de homenagear o acadêmico. O panegírico é uma homenagem que a academia faz a um acadêmico falecido e um acadêmico de uma dimensão muito especial para a gente pela sua importância política e institucional, mas principalmente pela sua verve literária, que é o panegírico do Jesualdo Cavalcante. Ele também é uma liderança importante nesse final do século XX e início do século XXI. Uma liderança que sonhava na criação do Estado do Gurgueia. Não viu realizar esse seu movimento, mas grande parte da sua literatura está relacionada com isso, com esse sonho que ele tinha. E também uma pessoa que tem um carinho, a gente tem um carinho muito grande por ele, porque foi um dos responsáveis, junto com o então governador Hugo Napoleão do Rego Neto, da doação da sede da academia. Então ele, além da sua importância literária, da sua dimensão política, ele também tem uma importância especial para a academia por ter sido responsável para a constituição do nosso maior patrimônio, que é a nossa própria sede. Durante o evento, a oração em homenagem a Jesualdo Cavalcante foi presidida pelo acadêmico e ex-governador do Piauí, Hugo Napoleão. Eu que fui político a vida inteira, fico emocionado numa casa política como essa, que sabe, na hora certa, homenagear um ex-presidente. Jesualdo Cavalcante, que foi deputado estadual em algumas legislaturas, foi até deputado federal constituinte do Brasil, foi presidente dessa casa. Nada mais justo do que em sua sede se homenageia esse grande intelectual, membro da Academia Piauiense de Letras, que também foi um grande secretário de Estado, um excelente presidente e membro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. É a ele, homem ameno, homem cordato, sério, organizado, austero e de grande autoridade, que nós estamos aqui para homenagear com todo respeito e com muita saudade. A solenidade foi prestigiada por parentes, amigos e admiradores de Jesualdo, que também acompanharam o lançamento de uma publicação que fez um apanhado de suas obras. Este é um momento de saudade da Academia Piauiense de Letras, que nessas ocasiões referencia as memórias dos que já se foram, dos que partiram. Uma forma de também deixá-los presentes entre nós. E nós estamos aqui para homenagear a memória do querido e saudoso Jesualdo Cavalcante, que tem uma contribuição muito grande ao Piauí na área da cultura, da história, da política, enfim, em todos os setores em que ele atuou, sempre com muita inteligência, muita dedicação e muita dignidade. Jesualdo Cavalcante foi um grande pesquisador da história piauiense e também entusiasta do Estado do Gurgueia. Sobre esse tema, ele escreveu vários livros e estudos. A Viúva Socorro Cavalcante frisou que aquele momento era de gratidão e que os anos de convivência ao lado do marido foram de grandes aprendizados. Feliz de ver tantos amigos reunidos na homenagem ao meu marido, que foi um companheiro extraordinário, que eu tive a bênção de ser companheira por tantos anos. Eu estava dizendo há pouco ali como eu me sinto grata a Deus, porque ele me deu um companheiro que me transmitiu tanta coisa boa, me fez aprender tanto sobre a vida. E, ao final, a gente avalia os quase 50 anos de casamento como um patrimônio emocional muito grande, que Deus nos concedeu de constituir uma família e de permitir que a gente pudesse aprender mutuamente. Eu, pelo menos, aprendi muito. Aprendi muito com meu marido e, hoje, eu me sinto uma pessoa muito mais inteira, uma pessoa muito mais completa. E isso, muito disso, eu devo a ele. Você também fica por dentro das notícias através das nossas redes sociais, no Instagram, no endereço TV Assembleia PI. E no próximo bloco, sete projetos sociais do Piauí recebem verbas provenientes de penas pecuniárias. O meu pai é ligado em formação. Ele gosta de ver TV, é educado e muito mais. O meu pai acompanha o trabalho dos deputados estaduais diariamente. É ligado nas ações da Assembleia Legislativa do Piauí. E o que acontece de bom no nosso estado. Eu acompanho com meu pai as novidades da saúde, educação, últimos lances do esporte e tantas outras notícias. Eu aprendo junto com meu pai. Juntos, nós assistimos a TV Assembleia. Sete projetos sociais foram contemplados com recursos provenientes de penas pecuniárias. A entrega aconteceu por meio da vara de execuções penais de Teresina a entidades beneficentes da capital. A assinatura e entrega dos alvarás judiciais para o levantamento dos valores dos projetos selecionados foi acompanhada por membros das entidades beneficiadas. Atualmente, a entrega dos valores de penas de prestação pecuniária é regida por resolução do CNJ e da Corregedoria Geral de Justiça. Na realidade, algo que deve ser salientado é que, enquanto a pessoa que foi condenada não pagar, o valor, essa importância é delas. Então, são dinheiros privados. A partir do momento em que a pessoa é condenada por crime a pena de prestação pecuniária ou alguma medida alternativa de transação penal ou de suspensão condicional do processo, ela faz a entrega ao Estado, a verba se torna pública. Então, aqui em Teresina, esses valores são depositados em uma conta judicial vinculada à vara de execuções penais. Então, sendo verba pública, ela precisa respeitar os princípios da publicidade, da transparência, dos critérios objetivos e da prestação de contas. E é o que nós fazemos aqui na vara de execuções penais que tem a gerência, a administração desses valores aqui na comarca de Teresina. De acordo com o Tribunal de Justiça, cada entidade vai receber a importância relativa ao valor do projeto apresentado, a vara de execuções penais. Então, todo ano, a vara de execuções penais edita um edital, publica um edital, estabelecendo o prazo para que as entidades interessadas apresentem projetos para receber os valores da prestação pecuniária. E nesse edital também constam os requisitos, qual é a documentação, a regularização que a entidade tem que demonstrar e quais são os critérios objetivos pelos quais serão julgados os projetos para a decisão final. Também trata da prestação de contas e então foi isso que foi feito aqui, como é feito nos últimos anos, desde que foi instituído aqui na vara de execuções penais de Teresina. As instituições que tiveram os projetos selecionados foram Casa de Repouso para Idoso Manaim, Cáritas Arquidiocesana, Instituto Projetando o Resgate da Cidadania de Crianças e Adolescentes, Fundação Abrigo São Lucas, Casa São José, Fundação Educacional Mandacaru e Associação dos Amigos Autistas. O valor de R$ 210 mil vai ser destinado às entidades. Cada instituição vai receber R$ 30 mil. É muito importante, é valiosíssimo um momento como esse, porque todas as instituições que estão aqui representadas, nós prestamos um serviço à comunidade, que é muito importante, e a gente precisa estar formando sempre parcerias, para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho com mais qualidade, com mais efetividade. Então, a AMA está muito feliz e agradecida por estar sendo contemplada com esse projeto, que vem ampliar as nossas atividades no processo de inclusão e de atendimento às pessoas com autismo e suas famílias. Vai possibilitar muitas pessoas que estão fora do convívio social. Então, esse projeto é um projeto maravilhoso do TJ, junto com o Ministério Público. No caso da Fundação Mandacaru, vai nos possibilitar trabalhar com crianças e jovens da Zona Sul de Teresina, mais precisamente da Vila Irmã Dulce, com um projeto de leituras, onde nós vamos possibilitar a esses jovens acesso ao conhecimento. Eu digo que o nosso projeto é um projeto de humanização. Ele vai além da sala de aula, porque essas crianças e jovens são carentes de condições financeiras, mas elas são principalmente carentes de conhecimento. E é o conhecimento que eleva as pessoas, é o conhecimento que nos torna gente, que humaniza. Então, o projeto é maravilhoso, vai nos possibilitar realizar, atingir um grande número de jovens. Com muita alegria que a gente, mais uma vez, é contemplado. E eu sempre digo que esse projeto, ele vem assim, ele vem resgatando cidadania e dignidade para as instituições da qual elas participam e são contempladas. Então, é um projeto que chega no momento certo para cada instituição que é contemplada. E a gente vai fazendo uma seleção das necessidades mais urgentes e precisas para esse projeto. Nós elencamos alimentação, uma secadura de roupa e fraldas, que é um grande foco, e subsídio para os dormitórios. A Fundação Municipal de Saúde lançou no último dia 2 o edital do projeto Acolher Conte Comigo, que pretende facilitar o acesso aos serviços e aumentar a satisfação dos usuários por meio da humanização do atendimento em saúde. A gerente de desenvolvimento de pessoas da FMS, Ossiomara Liz, está conosco para detalhar mais a respeito desta iniciativa. Ossiomara, um bom dia para você. Bom dia, Bartolomeu. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Por que, então, esta iniciativa da Fundação Municipal de Saúde de lançar este projeto, Ossiomara? Pois é, primeiramente, esta gestão, né? Ela identificou uma fragilidade nesse primeiro atendimento aos nossos usuários. E aí foi que surgiu a ideia de criar um projeto que pudesse acolher, dar um atendimento mais humanizado, diferenciado para esse usuário que nos procuram. Certo. Agora, como é que ele vai funcionar? Bom, o Posto Acolher, ele vai ser selecionado a alguns estudantes, né, de cursos superiores, como serviço social, enfermagem e psicologia, com o intuito de estar direcionando esse usuário para os nossos serviços de forma eficiente, solucionando, assim, a demanda dele, né, que ele procura, identificando, sendo sensibilizado por esse usuário que, às vezes, nos procura nem tanto por uma deficiência clínica, né? Às vezes, ele quer ser só ouvido e atendido e sair satisfeito. Esse contato, ele vai ser bem inicial mesmo, né? É. Quando a pessoa procura as unidades de saúde. Primeiro atendimento quando esse usuário procurar as UBSs e as UPAs de Teresina. Qual vai ser o critério de escolha, então, desses profissionais? São acadêmicos ainda? São, são estudantes dos cursos de enfermagem, psicologia e serviço social. A gente vai fazer um processo seletivo, né? As inscrições, as pré-inscrições já estão acontecendo online e dia 6, agora, vão iniciar as inscrições, né? Que vai acontecer lá na sede da Fundação Municipal de Saúde. Ou seja, é o mesmo pessoal, então, que vai participar desse seletivo agora aí, é isso? Isso, isso. O pessoal vai ser escolhido, né? Isso, isso. Aí, assim, o que é que vai ser o critério utilizado para essa seleção? Vai ser um análise, né, do histórico escolar desses alunos, que a gente vai usar o índice de rendimento acadêmico, que é o IRA, né? E aí, os melhores alunos desses cursos irão ser selecionados para estar atuando nesse projeto. Então, vamos lá. Dia 6, iniciam as inscrições, é isso? Isso, assim, a gente tem um formular online que está disponível no site da Prefeitura, né? E nas redes sociais da FMS também, onde esse aluno, ele vai preencher esse formulário, né? E esse formulário, quando terminar de preencher, vai ser criado um, vai ser um, como é que eu posso dizer? Vai criar um cadastro, um registro? Não, um... Um banco de dados? Não, perdão. Então, vamos lá. Vai ser gerado um... Um formulário, um boleto? Não, meu gente. Então, vamos lá. Vai ser gerado um comprovante. Ah, um comprovante. Isso, que vai ser enviado para o e-mail cadastrado desse aluno. E aí, esse aluno vai imprimir, né? Esse comprovante e anexar os documentos necessários que estão descritos lá no edital, como cópia de RG, CPF, comprovante de endereço, mais o histórico escolar, né? Atualizado e o comprovante de matrícula. E se dirigir à gerência de desenvolvimento de pessoas que fica na FMS, para efetivar a inscrição. Ah, tá bom, então. E quando é que sai o resultado final, então? E que essas pessoas estarão aptas para atuar? Dia 14 sai o resultado já. E dia 27 eles já iniciam as atividades. Já agora? Tudo em agosto? Tudo em agosto. Ah, legal. Então, vamos lá para as áreas, por favor. Enfermagem. Enfermagem, serviço social e psicologia. Então, pessoal, ficar atento aí. Entrar no site da Prefeitura de Terezina. na teresina.pi.golf.br, nas redes sociais da FMS. Também. São quantas vagas, senhora? São 271 vagas, sendo 253 para as unidades básicas de saúde e 18 para as unidades de pronto atendimento. Qual a importância, então, desse acolhimento inicial para as pessoas que buscam a rede municipal de saúde, senhora? Pois é, como eu já tinha dito, né? Às vezes esses usuários nos procuram de uma forma fragilizada e, assim, ele vai além da busca pelo atendimento clínico, ele procura ser ouvido, ser atendido. E é esse olhar mais sensível que esses alunos vão ter ao abordar esse usuário nesse primeiro atendimento. É esse o intuito da fundação. Um trabalho remunerado também para o pessoal, né? Sim, sim. Além da experiência também. É, é o que eu digo. É um projeto que vai beneficiar a comunidade a curto e a longo prazo. A curto prazo porque ele vai ser atendido nesse primeiro atendimento, agora, nesse momento, né? E a longo prazo porque esses alunos, eles vão estar tendo uma formação diferenciada, né? Ele já vai estar nesse contexto. E aí, esses alunos, daqui a um tempo, eles vão retornar para a nossa rede como profissionais. Então, a comunidade vai ter o ganho novamente. Porque esses profissionais, eles já vão estar trabalhando de uma forma mais humanizada. Vale por quanto tempo esse seletivo? Um ano. Um ano. E não será prorrogado. Porque tem a possibilidade de prorrogação. Então, o pessoal aproveitar, a partir do dia 6, começam as inscrições, mas já tem uma pré-seleção, né? Isso, como você falou antes? Isso. O pessoal pode fazer... Está tendo fazendo uma pré-inscrição online. Uma pré-inscrição online. Isso. É, que aí a pessoa vai pegar esse comprovante e anexar a documentação e finalizar a inscrição lá na Fundação Municipal de Saúde, a partir do dia 6. São quantas unidades hoje na Fundação? Unidade básica de saúde? 91. 91. Muita gente, né? E três UPAs. Atende em média quantas pessoas? Ai, me pegasse agora. A população de Teresina é inteira por cura, né? É, é toda. Nós temos em todas as zonas, né? Diferentes especialidades. É, a parte de enfermagem, clínica, tudo. É o primeiro atendimento, é a porta de entrada para o nosso serviço. Ok, então, a senhora Mara Liz, muito obrigado, então, pela tua entrevista. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu convido, né, os alunos dessas áreas, né, que façam a inscrição, que vale a pena, que é uma oportunidade, né, de experiência, né? E é um projeto que, acredito, muito bonito e eu acho que vai trazer grandes resultados. Isso entra no currículo do estágio, dos alunos? Sim, sim. Tem um convênio com essas faculdades, eles são certificados no final do estágio. Tá bom, então. A senhora Mara Liz, muito obrigado pela entrevista, tá bom? Um bom dia pra você. Bom dia. Olha, não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook e pelo endereço TVALEP.Oficial. E no próximo bloco, Hospital Veterinário Universitário está com estoque de sangue zerado e pede doações. E no próximo bloco, Wasser, com o itágio que quiser levar seu foco depois. E no próximo bloco, Vai ter um cláus. E no próximo bloco, Vai ter um salto podcast com o geral, e vai ter um bom nome. E no próximo bloco. Música Você sabia que animais de estimação podem apresentar problemas de ansiedade? Muitos donos desconhecem essas doenças e seus sintomas, mas especialistas dão dicas de como tratar os animais. Esse cãozinho esperto e brincalhão é o Noah. Quem o vê assim alegre, cheio de energia, não imagina que ele já teve depressão. No início a gente estranha um pouco, porque a gente não imagina, a gente realmente acha que isso é uma coisa muito do ser humano. A gente não imagina que vai ter isso com os animais. Mas principalmente quando você dá atenção, dá carinho, você não pensa que o seu animal vai ter alguma dificuldade, principalmente algum problema emocional. Mas assim que ele chegou, ele começou a apresentar alguns comportamentos. No início, assim, é bem assustador ver um cãozinho chorar, porque você pensa que por ele estar alimentado, bem cuidado, ter carinho, ele está suprido. Então, ver o cão chorar e se sentir responsável por esse choro, realmente traz para a gente também uma certa angústia, uma ansiedade. E ele não se alimentava direito também quando ele estava dessa forma. Então, aquilo para ele tinha um impacto tão grande que ele não se alimentava e chorava, e não mudava enquanto a gente não desse a atenção que ele estivesse esperando. A situação de Noah levou Carla a procurar ajuda especializada. Quando a gente buscou a ajuda do Pedro Aleph, que é o nosso orientador, no início, que ajudou no adestramento, ele é que me orientou, me mostrou, eu pesquisei, ele me mostrou material. Quando eu tomei conhecimento, eu procurei também com ele a forma de lidar com isso. A mudança não é tão fácil no início, é um processo. E a gente também precisa, no começo, saber que está fazendo a coisa certa, porque a mudança não é repentina. Mas, quando ela acontece, também fica visível. Você vê o cão ficar mais calmo, você vê o cão compreender a situação. E aí a gente também fica mais calmo, porque a gente acaba se apegando tanto que quando ele não está bem, a gente acaba sofrendo também. O veterinário Pedro Aleph alerta que a maioria das pessoas nem imagina que animais também sofrem de ansiedade e depressão. Na maioria dos casos, não. Tem um senso comum de que isso são problemas da humanidade, mas, na verdade, é um problema geral. Toda espécie que tem um nível de racionalidade pode passar por isso. A ansiedade é derivada de vários processos, mas o importante é entender que o processo base, nos cães, é um problema causado pelo próprio ser humano. Esse processo se dá da seguinte maneira. Quando a fêmea está com os filhotes, ela produz um hormônio chamado ocitocina. E esse hormônio é que é o responsável por criar as relações afetivas. Quando esse animalzinho sai da mãe canina e vem para uma família humana, ele também passa por isso. O ser humano produz a ocitocina, os cães continuam produzindo. E quanto mais carinho esse animal recebe, mais ele recebe a ocitocina, mais ele vai produzir essa ocitocina. O que acaba por acontecer é que, quando tem uma produção excessiva, o animal acaba tendo uma dependência dela. E, resumindo a história, simplificando, o animal fica viciado no contato com o ser humano. Quando ele não tem esse contato, ele acaba por desenvolver comportamentos negativos. O veterinário alerta que a mudança de postura do dono do animal é essencial para a mudança de comportamento. A procura de ajuda de um especialista é a melhor solução nesses casos. Quando você notar que seu animal está desenvolvendo algum comportamento destrutivo, seja na casa ou nele próprio, é sempre a hora de procurar um veterinário. Toda e qualquer dúvida que você tem a respeito de um animal, um veterinário é a pessoa mais indicada para lhe auxiliar. Certo? E quando o animal já está apresentando problemas bem mais graves, procura alguém que entenda muito de comportamento animal. Porque essa pessoa já tem um estudo, já tem um embasamento bem melhor para lhe ajudar nesses casos. A principal recomendação é criar um animal seguindo as limitações dele. Um cão é um cão e ele precisa ser tratado como um cão. Claro, com carinho, com todos os cuidados e com toda a saúde que ele precisa. Agora, a vida de Noah e de toda a família é bem melhor. Eu vejo que o cão, de qualquer forma, às vezes tenta surpreender a gente com alguma mania, com alguma coisa. Mas quando a gente está seguro do que está fazendo, e esse acompanhamento fez toda a diferença, porque realmente o cão faz com que você queira ceder. Porque ele faz aquela carinha, ele faz uma tentativa às vezes. Mas quando a gente já sabe como agir, e a gente tem certeza que é o melhor para ele, então, se de repente ele tentar algum artifício, a gente já sabe agir. E aí ele também entende que não dá para... que a gente não vai ceder e que não adianta ele tentar fazer algum outro artifício, porque a gente já sabe que aqui não vai surtir efeito. O Banco de Sangue do Hospital Veterinário Universitário está com estoque zerado, o que acaba impossibilitando a realização de procedimentos cirúrgicos. Para atender a demanda, seriam necessárias, em média, doações de sangue de quatro animais por dia. No mundo pet, existem algumas especialidades que muitos nem imaginam que existem, como o Banco de Sangue Veterinário, por exemplo. O Hospital Universitário do Piauí possui todo o maquinário necessário para manter o banco. No entanto, a geladeira está vazia. Nós precisamos muito de sangue aqui, do jeito que isso precisa no humano, nós precisamos aqui, para animais que têm doenças, enfermidades que precisam de sangue, animais que vão se submeter a procedimento cirúrgico, né? Durante o procedimento, ou após o procedimento cirúrgico, precisam de sangue. Mas nós temos muita dificuldade. Agora mesmo nós estamos precisando de sangue para dois animais que não temos aqui. O freezer realmente fica vazio, porque não tem sangue, né? Então nós precisamos de muito pessoas que gostam de animal, que se sensibilizem, doar sangue para os animais que estão aqui no hospital veterinário. Nós temos um convênio com a polícia militar, os cães de lá, para doar sangue para cá, mas não tem condição, a demanda não dá para você, né? Para aparecer aqui, a necessidade daqui de sangue aqui no hospital. Segundo o veterinário Henderson Rodrigues, as bolsas de sangue são importantes para as transfusões de animais que precisam de cirurgias, e também animais que estão debilitados por conta de doenças. A principal enfermidade, ou não digo uma ou mais várias, são as hemoparasitoses, que muitas vezes são bactérias que causam a destruição sanguínea de células sanguíneas dos animais e causam um quadro muito grande, muito severo de anemia, que geralmente é reliquiose, anaplasmose ou hepatosonose. Então são doenças que causam essa destruição das células sanguíneas dos animais. Os animais que chegam doentes, eles têm que receber sangue rapidamente por conta da anemia severa, então toda a função do organismo está debilitada, então eles têm que receber esse sangue rapidamente. Ed Arla trouxe a pequena Angel de dois meses, que precisa de sangue para um procedimento cirúrgico. No entanto, neste exato momento, o banco de sangue está vazio, e a sua cirurgia precisou ser adiada mais uma vez. A gente está tendo muito problema em relação a encontrar um doador, a gente está pedindo os grupos de criadores, de pitbull, de hotbar, que são animais já de grande pó, para ver se a gente consegue, vamos dizer assim, fazer com que as pessoas venham para doar. Muitas pessoas, infelizmente, têm medo de fazer doação de sangue, porque acham que o animal vai passar mal, e na verdade vai estar salvando uma vida. Então assim, eu faço um apelo, quem tiver um animal a partir de 25 quilos, que venha aqui no HVU e fale que você quer doar sangue. A importância do animal que vem doar sangue é porque ele vai ser um animal doador, então ele pode ganhar benefícios de fazer um hemograma de graça. E o animal que vai receber, ele é muito importante receber esse sangue, porque senão ele vai enviar óbito ou na cirurgia, ou quando a cirurgia precisa abrir muito, que vai ter muito sangramento, ele precisa muito, muito, muito de receber esse sangue para fazer esse procedimento cirúrgico. A doação de sangue de cães e gatos é semelhante à do ser humano, dura em média 15 minutos, e para isso o animal tem que estar há pelo menos 4 horas sem se alimentar. O animal que está apto a doar, ele tem que ter no mínimo 25 quilos, tem que ser acima de um ano e de preferência um animal dócil, um animal calmo para fazer a doação de sangue. E ele pode só estar chegando no HVU e dando entrada para fazer a doação de sangue, não tem muita burocracia para isso. É um procedimento rápido e vai beneficiar muitos animaizinhos, porque todo dia está precisando de sangue aqui no HVU, então se tiver um animal em casa pode trazer logo. Você também fica por dentro das notícias através das nossas redes sociais, no Instagram, no endereço TV Assembleia PI. No próximo bloco, sétimo aberto do Brasil de xadrez, Taça Cidade de Teresina classifica vencedor para o Campeonato Brasileiro de 2019. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Levo minha cidade no peito, sou feito de paz e calor, o sol me aquece e me renova, em versos e trovas me encho de amor. Minha cidade de braços abertos, agasalha seus filhos e pareceros, como passarinho no ninho, lá no galho do caneleiro. Teresina cosmopolitana, de gente bacana, alegre e contente. Teresina, abraço apertado, de um povo arretado, que pega cedo batente. Teresina cosmopolitana, de gente bacana, alegre e contente. Teresina, abraço apertado, de um povo arretado, que pega cedo batente. Teresina, abraço apertado, de um povo arretado, que pega cedo batente. TV Assembleia, liga você, a Teresina. Após ficar em quarto lugar com a seleção brasileira de rugby nos Jogos Pan-Americanos, a ponta Thalia Costa, conhecida como Mulan, está de volta à Teresina e contou um pouco sobre a experiência do Pan com a seleção brasileira. Samila Mello. Pequena no tamanho, grande na garra e talento. Assim é Thalia Costa, mais conhecida no meio esportivo como Mulan. A jovem de 22 anos começou a carreira esportiva no atletismo e em 2017 ingressou no rugby. Desde então, tem vivido uma sucessão de conquistas no currículo. Em pouco tempo, a jogadora do Delta Rugby virou a menina dos olhos da seleção brasileira, com inúmeras convocações. A última, nos Jogos Pan-Americanos, em Lima. A primeira experiência da Mulan na competição não foi como esperado. Na disputa contra a seleção colombiana, a equipe ficou na quarta colocação, sem medalhas. Mas, para a nossa Mulan, a experiência serviu muito com o aprendizado. Apesar da derrota que a gente teve, eu acho que foi uma competição única para a gente aprender muita coisa. E, para a gente ver que a vida da atleta não é só vitórias, mas a competição, no geral, ela foi muito boa para a gente. Desfrutar da competição, fazer novas amizades, jogar mais um pouco. E, no total, acho que foi bom. Eu acho que o maior epecilo foi a nossa cabeça, porque eu acho que foi o que atrapalhou a gente. Porque o treino a gente teve, a preparação a gente teve, meninas boas a gente tem, jogadas, mas a nossa cabeça foi fraca. Então, fez com que a gente perdesse. E também as adversárias jogaram bem e também o mérito é delas. O que chama a atenção é o desempenho da atleta em tão pouco tempo. No intervalo de dois anos, Mulan conquistou dois sul-americanos na seleção brasileira, além do Hong Kong Sevens. O reconhecimento também veio de pressa. No ano passado, ela foi eleita atleta revelação pelo prêmio Troféu Brasil de Rugby. Eu digo que são experiências mágicas para mim, porque eu acho que aconteceu tudo tão rápido, que às vezes eu só consigo ficar relembrando. Eles me perguntam e falam assim, nossa, já passou isso, eu participei do meu primeiro PAN, eu já fui para sul-americano, já tenho medalha. E as coisas acontecem tão rápido, que às vezes a gente tem que aproveitar mais os momentos, né? E está sendo tudo mágico para mim. Com a fase positiva na carreira e cheia de energia, Mulan segue com foco em novas conquistas. Afinal, em outubro, tem mundial e em 2020 o maior desafio, as Olimpíadas 2020 em Tóquio. O Mundial e as Olimpíadas. Principalmente o Mundial, porque tem esse ano ainda e a Olimpíada ano que vem. E essa é a nossa preparação. Muito ansiosa para Tóquio. Seja um sonho para você, né? Sim, um sonho. Uma piauiense aí de muito futuro no esporte. Durante o final de semana, foi realizado o sétimo aberto do Brasil de xadrez, Taça Cidade de Teresina. O evento faz parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Xadrez e classificará o primeiro colocado da competição para disputar a semifinal do Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez de 2019. Paciência, estratégia e disciplina. Tudo isso para dizer ao final de cada partida, cheque mate. Em xadristas de 10 estados da federação, estiveram prestigiando o sétimo aberto do Brasil de xadrez, Taça Cidade de Teresina, que aconteceu este fim de semana. Dessa vez, nós conseguimos bater recorde em relação às versões anteriores do aberto do Brasil, Taça Cidade de Teresina. Este ano, nós temos 76 em xadristas participando, de 10 estados da federação. Temos 5 jogadores em xadristas, grandes mestres internacionais, 2 mestres internacionais e 1 mestra internacional, que é a KETI. Então, é um evento que tem uma participação muito forte de jogadores de fora. São Paulo tem uns 8 jogadores de São Paulo e daqui do Piauí temos mais de 40. Então, assim, temos uma presença também muito forte de jogadores piauienses, mas se destacar a presença de jogadores de outros estados. O torneio foi prestigiado, inclusive, por jogadores internacionais. Vários mestres do xadrez também estiveram presentes, o que elevou o grau de competitividade do torneio. O nível técnico da competição está muito forte, já que é uma etapa do circuito nacional. São 80 participantes de 13 estados, inclusive um xadrista de fora do Paraguai. São 5 grandes mestres. O grande mestre no xadrez é como se fosse o faixa preta de uma arte marcial. Então, o nível técnico está muito alto, inclusive, dos xadristas locais, que estão jogando em pé de igualdade com os faixas pretas. O município de Água Branca tem sido um celeiro de jovens em xadristas. Nesta competição, 5 alunos estão participando e a meta deles é ir bem longe, continuar participando de campeonatos nacionais. A gente já iniciou o xadrez em Água Branca através de um projeto que deu início, né? O tapé inicial para que a gente pudesse estar trabalhando não só a questão pedagógica do xadrez, mas a questão também desportiva, né? Que já parte para o lado de competições também. Então, a gente trabalha os dois viés, né? Tanto o lado pedagógico como a questão esportiva. A gente, através do projeto, já colocamos 4 anos seguidos, que foram os últimos 4 que a gente participou, o município de Água Branca, alunos na etapa nacional, para poder representar não só o município de Água Branca, mas também o estado do Piauí. Esta é apenas uma etapa de várias competições que estão sendo realizadas durante o ano pela federação. São várias competições acontecendo ao longo do ano e culmina com a final do campeonato Piauí de Xadrez. Ao longo do ano, competições são realizadas para tirar os 10 melhores. Em cada seletiva, classifica um ou dois. Aqui, por exemplo, no Aberto Brasil, nós vamos tirar um finalista para o campeonato Piauí de Xadrez, né? Então, a federação tem eventos também em Teresina e também em Cidade do Interior. Nós realizamos uma seletiva em José de Preto e vamos realizar ainda nesse mês uma seletiva em Água Branca. Não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook TVALEP.Oficial. E no próximo bloco, pessoas de todas as idades acompanham a 11ª procissão das sanfonas pelas ruas do centro de Teresina. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage TVALEP.Oficial e nosso canal no YouTube, Legislativo Pico. TVAssembleia.org é o que liga. Bora viajar, curtir uma cachoeira. Eba, cachoeira! Cachoeira é ótimo. Mas antes precisa revisar o carro, tá? Calibrar os pneus, ver se eles não estão carecas. Desenhar alinhamento, checar a suspensão. E os freios. Isso é muito importante. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Faça a revisão do seu carro antes de viajar, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191 Polícia Rodoviária Federal. A artrite reumatoide é uma doença autoimune que ataca as articulações e pode causar dores e deformações. Estudos avançados na área têm mostrado métodos capazes de amenizar os efeitos da doença. A doença se caracteriza por dores articulares. Fatores genéticos, ambientais e infecciosos acabam contribuindo para o surgimento da artrite reumatoide. A enfermidade pode afetar pessoas de qualquer idade. Adultos acima de 30 anos estão no grupo de pessoas que podem desencadear a doença. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória sistêmica, autoimune, crônica e progressiva. E ela acomete principalmente as articulações. Então é uma doença que inicia primariamente na membrana sinovial, que é uma estrutura que reveste algumas das nossas ou grande parte das nossas articulações e que o paciente terá dores articulares acompanhadas de sinais inflamatórios. A doença tem uma etiopatogenia complexa. Então tem o lado da predisposição genética, da perda da tolerância imunológica, que é uma doença autoimune, e interagindo com fatores ambientais. Um desses fatores ambientais é o tabagismo. Então o tabagismo está implicado na etiologia da doença. Outros fatores são vírus, bactérias. É preciso o diagnóstico precoce para a eficácia do tratamento médico. Quanto mais precocemente diagnosticarmos e iniciarmos o tratamento, menos deformidades teremos. Porque como essa doença atinge primariamente a membrana sinovial, ela pode destruir, fazer uma destruição óssea e cartilaginosa. Tratando precocemente, nós evitamos essa deformidade. Então nós temos muitos remédios atualmente para artrite reumatoide. Tanto em forma de comprimidos, quanto em forma de subcutâneo, injeções. E venoso também, tratamento venoso. Então é uma doença que, graças a Deus, nos últimos anos, um progresso muito grande, um avanço muito grande no tratamento. E o importante é diagnóstico precoce, para iniciar precocemente, e não termos essas deformidades que podem limitar a vida do paciente. Seja na sua vida profissional, lazer e atividades de vida diária mesmo. A incidência da artrite reumatoide varia de acordo com a idade do paciente. 60% dos pacientes não respondem à medicação da forma adequada. A Cristiane iniciou o tratamento aos 5 anos de idade. Ela sente dores nas articulações dos joelhos, mãos e cotovelos. Eu me recordo bem que apareceu com inchaço no joelho direito. Ficou muito inchado, sentia muitas dores. E aí minha mãe me levou ao médico e aí se fez vários exames para se tentar descobrir. E um deles foi uma biópsia no joelho direito, que foi retirado um líquido, fizeram a avaliação e foi constatado que era artrite idiopática juvenil. São dores constantes, é uma doença crônica, mas que eu faço tratamento regularmente, faço as consultas, tomo a medicação direitinho. E assim, é tentar conviver, tentar levar uma vida normal, apesar das limitações e das dores. É um exercício diário. Começa hoje a Semana Mundial de Aleitamento Materno em Teresina. O evento, que ocorre em 120 países, terá como tema o empoderamento de mães e pais em favor da amamentação. E será composto por diversas ações de conscientização nas quatro maternidades do município. Durante o mês de agosto, chamado de Agosto Dourado, em alusão à campanha, as equipes das quatro maternidades, incluindo os postos de coleta de leite, estarão promovendo rodas de conversa, exibições de vídeo e palestras voltadas tanto para a população quanto para os funcionários. Serão abordados temas como mitos, crendices e verdades sobre a amamentação, apoio familiar, atendimento humanizado e a importância da doação de leite. A abertura será logo mais na maternidade do Buenos Aires, a partir das nove horas da manhã. Foi aberta no último sábado a exposição Afro-Brasilidades, Territórios e Ritos. A mostra traz questões da comunidade de Teresina, bem como suas manifestações culturais e seus ritos. Apresentar questões que envolvem as comunidades de Teresina, suas manifestações, patrimônios culturais e saberes tradicionais. Essas são propostas da exposição Afro-Brasilidades, Territórios e Ritos. O nosso cotidiano, objetos, tradições, remetem ao visitante da exposição, o encontro com suas origens. Falar de Afro-Brasilidades é falar de África, da diáspora, do berço do mundo, onde tudo começou. E raptados que nós fomos, a gente foi se adequando, o nosso povo foi se adequando. Quando a gente chegou aqui, após esse rapto, nós nos familiarizamos e nos unimos com o povo indígena. E aí é essa Afro-Brasilidade. Tudo que está montado aqui, toda essa exposição, esse diálogo visual, ele vem falar de uma coisa que para a gente é muito importante, que é o nosso cotidiano. Uma das artistas desenvolveu um projeto na comunidade da Boa Esperança durante dois anos, com a criançada da localidade. E lá, eles poderam pintar, brincar e descobrir brinquedos simples, como esse, que estão aqui na exposição. A gente trouxe um barco com brinquedos, porque tem muito a ver com o que a gente defende, que criança é para brincar. Então, são brinquedos que é um resgate também da memória e da identidade. A gente, infelizmente, sabe que hoje as crianças vivem nos jogos virtuais. E aí, isso nos afasta socialmente do espaço da rua, do espaço da cidade, porque a gente defende que a cidade é nossa. A cidade é um território educativo, é um território inventivo. E a gente tem que praticar a cidade o tempo todo com a arte e brincando. Então, a gente traz aqui também um barco, representando os pescadores, representando as próprias lagoas. E esse barco está cheio de brinquedos, que é para as crianças que possam ver a exposição, elas possam estar também brincando, pegando, uma coisa mais tátil. A exposição faz parte de mais uma edição do diálogo visuais, que é promovido pelo SESC. A aproximação institucional com as comunidades produzia um riquíssimo material histórico e cultural que ultrapassa essas barreiras. E, ao mesmo tempo, é uma janela para manifestações de uma comunidade. O projeto de arrozais, ele media conexões, fala sobre a cultura do país, a cultura afro-brasileira, a cultura indígena, a cultura popular, cultura em geral. E os artistas que já trabalharam nesse projeto de diálogos, eles têm o trabalho já encaminhado para fora do estado do Piauí. Alguns já exporam no Rio, em São Paulo, em Pernambuco. E alguns também já fora do país, né? Alguns já viajaram toda a região amazônica com o trabalho proposto a partir desse diálogo contextualizado e vivenciado aqui em Teresina. A exposição Afro-Brasilidades, Territórios e Ritos está sendo realizada na Casa da Cultura, que fica localizada na rua Rui Barbosa 348, no centro de Teresina. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Com o tema Viva o Sertão Nordestino, a procissão das sanfonas tomou as ruas de Teresina e encantou aqueles que acompanharam com muita música em homenagem a Luiz Gonzaga, ao Seixas e Jackson do Pandeiro. E foi ao som do Triângulos, a bomba e da sanfona que esses admiradores do Rei do Baião mostraram a real força do ritmo nordestino. Músicos como o seu Joãozinho Chico, que aos 82 anos fala do amor pela sanfona e da influência do Gonzagaão. Comecei a tocar a sanfona em 1962. Tocava na flautazinha, mas não era a travessória frontal. Aí levei a flautazinha e fui, passei um tempo sem sanfona e comprei a sanfona em 1962. Mas quando eu era menino, como eu já pode falar, pela sanfona de Astazenau do Pai de Carnaúba, ia tocando e cantando, tocando e cantando. Ela acabava e eu chamava o Pai de Pai de Pai de Pai. Um dia que faz outro. Aí quando cresci, fui para essa flautazinha de tal de mumona, sequinho, tocando. E as meninas eram com a procissão, ainda hoje não estou na procissão. Naquele tempo eu já cantava a música do Luiz Gonzaga. Com dois anos, quando eu comecei a ir para lá, eu já fui cantando a música e não vi Luiz Gonzaga. Olha, mas eu toque a noite toda a música do Luiz Gonzaga. E no altar da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores, foi o ritmo da música nordestina que deu tom na missa com a benção do padre Antônio Cruyx. É a décima primeira. É como se não tivesse acontecido nada antes. É a partir de agora para a frente. E dizer que nós devemos falar dos nossos sonhos, dos nossos sonhos, aquilo que nos encanta. Os problemas deixamos de lado, porque quando sonhamos, somos capazes então de enfrentar os nossos problemas. É dia de andar pelas ruas para dizer assim que nós estamos vivos, que a cultura está viva e que as pessoas precisam acreditar naquilo que sonharam de criança e continuam indo em frente. A religião faz com que eu me eleve acima dos problemas e que eu encare os problemas de frente. E a cultura nos ajuda a sonhar. Então, quando as duas coisas se encaixam, não tem ninguém que possa nos aprisionar. O chapéu de couro, o gibão e o som inconfundível da sanfona são responsáveis por um verdadeiro encontro de gerações. Seja de dona Sebastiana, vindo de São Raimundo Nonato, e que desde a infância luta para se impor no segmento. Ou a jovem Adelaide, que há três anos se dedica à música. Com sete anos de idade eu já sonhava com a sanfona. Ouvi aquele rádio de piula lá no interior, né? Aí eu dizia, pai, quando eu crescer eu vou ser sanfoneira. E ele falava, não, mas esse serviço aí é para homem. Aí eu peguei com sete, quando eu tinha nove, dez anos, dez anos de idade. Aí o meu pai foi e comprou uma sanfona. Quando foi com onze anos eu toquei o homem e a festa de casamento. A barreira para mim foi muito grande, porque eu nunca me senti que eu já fui criança. Eu era criança no tamanho, mas o trabalho era de adulto, todo o tempo. Aqui, quando soltava a sanfona, ia para o cabo da enxada. Quando chegava do cabo da enxada, voltava para a sanfona de novo. Me casei muito nova, tive nove filhos, hoje sou avó de 14 netos. E tenho 58 anos e ainda não abaixei ainda essa, como é que diz, esse amor por a sanfona. A sanfona é minha paixão, né? É o instrumento que eu acho o mais bonito, tanto pelo seu formato, tanto pelo som e por ele ser também bem complexo. Ainda não sou profissional na sanfona não, mas eu tenho esse instrumento como a minha maior paixão. A procissão da sanfona é uma inspiração, né? Aqui você observa que tem muitas crianças que desde cedo também já tem essa paixão pela sanfona, já tem sua sanfoninha pequenininha e segue aqui na procissão com a gente. Então, isso aí é estimulante e bem gratificante para a gente. E essa é a 11ª edição da procissão, mas a primeira da vida de Maria Alice, que aprende desde cedo a acompanhar a rica cultura nordestina. Eu já pretendo logo de agora mostrar boa música para ela. É porque os jovens hoje em dia já crescem querendo ouvir música lá fora, que não entendem nada, né? Sabendo que aqui no Nordeste tem muita música boa. Quase todos os cantores aqui no Nordeste são bons cantores. Principalmente aqueles que seguem Luiz Gonzaga, Jackson do Bandeiro, Dominguinhos. Só tem coisa boa. O evento celebra o Baião, ritmo tão bem defendido por Luiz Gonzaga. E também homenageia Raul Seixas e Jackson do Bandeiro, gênios que marcaram época. Aqui é possível tocar, dançar e acompanhar essa manifestação cultural. O evento celebra o Baião, ritmo tão bem defendido por Gonzaga. E que também faz uma homenagem a Raul Seixas e Jackson do Bandeiro, gênios que marcaram época. Aqui é possível tocar, dançar ou acompanhar essa manifestação cultural. Esse mês, né, o Gonzaga e o Raul se despediram da vida terrestre, né? Um no dia 2, outro no dia 21. E o Jackson, centenário. Então nós juntamos tudo isso, né? 30 anos de saudade do Luiz Gonzaga, 30 anos de saudade da Raul e centenário do Jackson do Bandeiro. Os três nomes maiores da música nordestina. Como a gente fala, os três reis da música nordestina. É o rei do Baião, o rei do rock e o rei do ritmo. Então o Raul parece que destoa um pouco. Mas ele mesmo gravou músicas, rocks, no ritmo de Baião. Isso todo mundo que é roqueiro sabe disso. E quem é gozagueano também sabe disso. O Raul Seixas sempre dizia que as duas maiores influências musicais dele eram o Elvis Presley e o Luiz Gonzaga. Então nós tínhamos que homenagear. E está aí a colônia não gozagueana, a colônia Raul Seixistas do Ceará, que veio também, e aqui do Piauí, junto para congregar e cada vez mais aumentar e difundir mais a cultura gozagueana no Piauí. E no ritmo da sanfona, nós estamos encerrando a primeira edição da semana do seu Bom Dia Assembleia. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho